Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal E gente, vocês devem estar achando estranho, né gente? Alguma coisinha aqui Eu vou dar um tempo, gente, pra vocês esperarem Isso mesmo, gente Nós estamos aqui com um jogo novo Que agora a gente vai começar a jogar ele aqui no canal também E gente, esse jogo aqui, ele é parecido com a Toca Life Só que, não sei, gente, qual que é mais legal? Vocês que vão comentar o que vocês preferem Se é esse jogo ou se é a Toca Life E aí vocês que decidem E hoje a gente tá aqui, como vocês vão, é na sorveteria Sorveteria, sorveteria Ai gente, eu não lembro se é sorveteria Eu não lembro, não tem nem É sorveteria E gente, hoje eu vou mostrar as pessoas comprando sorvete Aqui Eu não lembro, primeiro eu vou mostrar pra vocês Como que é a sorveteria pra depois os clientes me comprar Ó, lembrando que é essa pessoa aqui Que vai comprar É essa pessoa aqui É essa pessoa aqui E essa, vai ser quatro, entendeu? Vai ser quatro pessoas, ó E essa daqui também Aí, vamos lá, gente Aí, gente, aqui é o... Aqui é onde fica muito cheio Aqui é as coisinhas pra dar Aqui é as coberturas Aí aqui é chantilly pra colocar Aqui é pra fazer o rifle Alguma coisinha Aqui é os sabores sorvete Aqui tem prato, né, como vocês estão vendo Essa máquina aqui, gente Vai ser surpresa Vocês vão saber na hora Mentira, gente Vou falar logo É máquina de chover sorvete Bem legal, né, gente Olha isso, tem como também pegar todas as duas Continua claro, né, gente? Não adianta nada Aí, gente, essa máquina aqui Eu ainda não sei pra que serve, gente Porque, ó, ainda são muito boas Saber de jogo, não Ó, vou colocar aqui É um pouquinho difícil Por muitas coisas Eu não sei pra que serve ainda, né Mas tudo bem Ó, gente Aí aqui fica sorvete Aqui é casquinha Ou potinho aí Que vai ser Se ele quer fruta pra botar Coisinha Aí que é o negócio, gente Pra fazer sorvete Se você quer botar um pouquinho Desse negócio aqui, ó Misturado E é isso Então, gente Ó, aqui tá tudo completo Eu não sei Basicamente Quais são os sabores Verdadeiros de sorvete, né, gente Porque atenção Acho que eu nunca vi na minha vida Tipo, esse aqui Esse aqui, gente Que é o É o leste condensado O primeiro O segundo é o chocolate Que é o que O segundo é de Frocos Se ele é Frocos Frocos O outro é de menta O segundo vai ser de Mel Gente, eu esqueci o nome Ah, gente De mel não Caramelo O outro vai ser de Coco Coco Esse pedacinho aí Esse aqui Ele vai Esse rosa aqui, gente Eu não sei o que pode ser Pode ser Trutti frutti Eu, gente Eu nem vou lembrar os sabores Esse aqui vai ser de Chocolate branco Com granulada Pra ver Esse daqui Eu ainda não sei Esse de morango Esse aqui eu também não sei E esse de limão Então, a gente Vamos começar Primeiro, mas tem Espaços vazios aqui Então a gente precisa Fazer sorvete, né Pra completar Vamos começar A gente bota aqui A gente não vai fazer sorvete Assim, né, gente Lógico Deixa eu botar aqui Eu não quero nada A gente pode fazer sorvete De que? Agora Ó, eu acho Que eu vou começar A colocar Sorvete Gente, sorvete De abacaxi Sorvete de abacaxi Acho que não, né Tem brócolis Tem coisa que não tem Nada a ver Que não existe Sorvete de uva Nunca vi Da minha vida Também Mas vai que existe Isso aqui eu também Nunca vi, né Então eu não sei Pode misturar também Acho que pode, né Acrescentar também Esses negócios Esses negócios Aqui de dentro Eu vou acrescentar Esse negócio Agora eu vou misturar E a gente vai ficar Uma coisa muito puxosa Ó, gente Como é que ficou Sorvete de uva Eu não gostei muito Isso Eu vou fazer de novo Pra acabar A gente Eu acertei Fazer isso mesmo Que eu tô fazendo Eu vou dar pra ele Comer todo sorvete Espero que esse aqui É bem parecido Com a Tocca Life Bem mesmo, né Mas não é Tocca Life Tá, gente Ó, pra isso, gente Eu vou colocar aqui De novo Eu vou fazer só Sorvete de uva Mas não tem mais uva Que coisa Berinjela Sorvete de berinjela Nunca vi isso, meu Deus Ó, sorvete de morango Já tem sorvete de morango Esse que é o problema Ó Eu acho que eu vou Sorvete de maçã Não existe Ui Morango É, gente Pior que a verdade Eu vou fazer Eu vou fazer morango Mais granulado Que ele tá assim, entendeu Aí eu vou misturar Pra ver como é que eu faço Ó, gente Que lindo Amei Esse aqui Vai ser esse sabor Aqui também Esse aqui Exatamente Eu não sei qual sabor Pode ser Mas não Sorvete de abacaxi Eu não sei se existe Vai ter sabores novos Aqui, gente Que eu nunca vi Na minha vida Mas vai ter Sorvete de abacaxi Sorvete de abacaxi Vai ser Isso nem abacaxi, né Vai pra chocolate Vai tudo bem Essas coisinhas aqui Sorvete de isso aqui Exatamente Eu não sei qual que é o nome Esse treco aqui Esse não é, né, gente Esse teu negócio Dá pra ela comer aqui Dá pra ela comer não Dá pra esse menino comer Essa menininha aqui Ah, já posso fazer então Sorvete de pirulito Nunca vi isso na minha vida Mas vai que existe Sorvete de pirulito Meu Deus, Angelina Só você, minha irmã É... Não existe mais sorvete de nada Aqui, né Ó, sorvete de brigadeiro Tem um mini brigadeirinho aqui Sorvete de brigadeirinho Olha Sorvete de rifle Será que existe? Whiffle Eu coloco o whiffle aqui E abaixo A gente tá aqui É o novos sabores Que existe Já fizemos de rainfall Agora Sei o que Sorvete de laranja Também nunca vi Né, é meio linda Mas vai que existe Eu vou colocar também Vamos lá pra botar Olha, é mais lixeira, gente Ahn Mas é outro sabor Morango Morangos Morango com Esse docinho aqui Só pra, né Deixar de Eu acho que a gente pode Me chorar mais Esse negócio aqui Deixa eu Ai, que raiva Ah, isso tá ótimo Agora, gente Vamos lá Vamos lá Boa Gente, faz a fila direitinho Pra não ficar embolado Vai pra trás Esse aqui, gente É o Que vai atendendo Esse daqui Ele tá fazendo ali Só vai ter três, gente Porque esse daqui Essa Ela fica lá atrás Pra atender Esse daqui Ele fica Exatamente Ele fica aqui atrás Pra atender também Aí eu vou deixar ele fazendo Deixa ele ficar assim Cadê Gente Ó, gente Boa tarde Boa tarde Moço Eu quero Vai ser o dinheiro O cartão Tá bom Pronto Agora pode ir pra lá Boa tarde Moça Boa tarde Eu quero sorvete Sorvete de Leite condensado Leite condensado Leite condensado Sim Copinho e casquinha Eu quero copinho Por favor Tá bom Tá, então Eu vou querer Sorvete de Disse Disse Que você falou Que senhorita Falou Com o que Eu vou querer Esse Servete com Leite condensado Que eu falei Para a senhora Leite condensado Agora vai para a fruta Esse aqui Eu quero Granulado E Ursinhos Quer cobertura? Sim Eu quero cobertura de Morango Morango Tá bom Só Quer chantilly? Não É quero 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 Rosa Você gosta De rosa Gosto Prontinho Muito obrigada Moça Eu adorei Agora gente Eu vou botar Ela sentadinha Aqui Para esperar Para ela comer Né gente Gente É muito difícil Colocar os bonecos Sentado Tocar Deixar ela sentada Lá Eu fico mil anos A gente sentando Não deixar ela sentada Meu Deus A gente Ela vai comer em pé Porque eu não consigo Botar o boneco Sentado Foi Boa tarde Moço Boa tarde É Vai ser Cartol? Sim Pronto É Que você Agora pode Para lá Tá bom Boa tarde Moça Boa tarde Você vai querer Saber de que Primeiramente Você vai querer Copinho Casquinha 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 Tá bom Vai querer Ô menina Pra comer não Eu vou querer De chocolate Chocolate Tá bom Tá bom moço Chocolate Quer botar Alguma coisa Por cima Quer botar Alguma coisa Eu quero Colocar Cobertura De Morão De Chocolate Também Eu quero Tudo Marrom Conhecendo Gosto Daí Tudo Marrom Obrigado Boa tarde Moço Eu quero Cartol Pode ir lá Oi Boa tarde Moço Eu quero Salve de morango Copinho Casquinha Copinho Tá bom Copinho Vai Você quer o que Sorvete de morango Com cobertura De chocolate Chantilly De morango Aí aqui Você vai querer O que De frutas Eu vou Querer O que é isso Moço Cobertura Ah Mas eu acho Que eu não quero Não Eu vou querer Esses ursinhos Esses ursos E Esses Eu acho Marshmallow Tomo Obrigada Ai A nossa jogada Foi muito boa Não foi Foi Ai Deixa eu comer agora Esse sorvete Deve estar Super bom Tava muito bom Esse sorvete Tava mesmo Agora Vamos Agora vamos Comprar Pra encomendar Vamos Moça Eu quero Já passamos O cartão Já gente Pra todo mundo Pra adiantar Dar de todo mundo Pra adiantar Agora Agora gente Nós vamos É Botar Moça Por favor Me dá Um Waffle Waffle Pronto Prato Só Quero Com Cobertura De chocolate E Com Morango Moragolão E Com Frutas Tá Moça Muito Obrigada De nada Boa tarde Moça Eu vou Querer Boa tarde Moça Eu vou Querer Sorvete De Não Sorvete Eu quero Eu Querer Waffle Também Mas Quadrado Com Que Eu Vou Querer Waffle Com Esses Negócios Aí Com Esses Negócios Aí Que Você Isso Mesmo Ficou Essa Cobertura Verde Que Delícia Muito Obrigada Vou Estar Sentado Aqui Na Com Amiga Dele Boa Tarde Moça Eu Vou Querer Passar Doente Boa Tarde Moça Eu Vou Querer Sorvete Eu Vou Levar Eu Vou Levar Amigo Shake O Ivo Eu quero O Ivo Também Só que Esse Daí E Quero Com E Quero Com Esses Negócios Aí Laranja Isso E Vou Querer Essa Cobertura Aqui Obrigada Cobertura De Caramelo Prontinho Gente Vamos Agora Dar Pra Ele Né Porque Esse Acho Que Eles Vão Levar Pra Casa E Vamos Botar Ele Sentadinho Lá Atrás E Né Gente Onde Que Tá Acho Que Vou Botar Desse Sentados Aqui Fora Ai Vou Colocar Aqui Na Mesa Bom Pode Sentar Lá Fora E Ele Vai Sentar Ali Ah Eu Acho Que Eu Vou Sentar No Banquinho Pronto Então Gente Esse Foi Os Vídeos Esse Foi O Vídeo Gente Espero Que Você Gostado Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Jogo Novo Se Gostou Vai Deixar No Like Se Inscreve No Canal Pra Não Perder Nenhum Vídeo Nenhuma Live Nova E Sininho Das Notificações Que Quando Postar Algum Vídeo Ou Live Sempre Chega Para Vocês Também Segue lá No Instagram Arroba Angelina Igual 05 E Gente Comenta Nos comentários Qual Tipo Jogo Vocês Querem Que Eu Jogue E Também Gente Segue Muito Obrigada Todos 2.900 E Alguma Coisa De inscritos A Minha Mela Gente É 3.000 A Então Gente Perdão Gente E também Não esquece Por favor De deixar o like Porque me ajuda Muito Tá Bom Compartilha Esse Vídeo Com Seus Amigos E Amigas Toda Sua Família Que A 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 Tem Tchau Até Até O Próximo Vídeo Beijos